Aconteceu nesse final de semana, lá na quadra 24 do Boritis 4, em Planaltina. Por volta das 5 horas da tarde do último sábado, o condutor dessa moto, que tem 35 anos, saiu de um bar onde, segundo testemunhas, ele estava assistindo a uma partida de futebol e bebendo. E ali, sobre o efeito de álcool, saiu conduzindo essa moto, possivelmente com excesso de velocidade ali, e acabou atropelando mãe e filha. A mãe estava empurrando o carrinho de bebê ali com a filha, que tem 10 meses, e por consequência, as duas ficaram feridas, só que a bebê teve que ser socorrida em estado gravíssimo, foi levada para o Hospital Regional de Planaltina, mas por causa da gravidade, a Nicole teve que ser transferida para a UTI do Hospital de Base, onde está internada. A mãe teve algumas escoriações, e o sujeito, depois de toda essa covardia, de toda essa irresponsabilidade, fugiu, só que graças à ação do G-top 34, o sujeito foi localizado no Arapuanga e preso em flagrante. No momento da prisão ali, ele não quis fazer o teste de alcoolemia, mas foi levado à delegacia e autuado. Então, se inscreva no canal.